Vou logo avisando que as músicas dessa playlist não tão as mais atualizadas não Só pra vocês ficarem sabendo Brotei! Eita porra Salve Bactéria Eu sou a Sabrina Maia e esse é mais um vídeo pro meu que é E bom gente, como vocês já viram no canal? No vídeo de hoje É uma playlist de funk Porque mano, faz muito, muito tempo que eu não trago uma playlist de funk aqui pro canal Tipo, mano, muito tempo E vocês também já estavam me pedindo muito lá no meu Instagram E é isso mano, sem mais enrolação porque não tem mal o que falar né É vídeo de playlist Uhul! Então vamos começar Como eu falei, as músicas dessa playlist não estão as mais atualizadas Então relevem A primeira música é do DJ Guga Os 4 caras que as bandidas se amarram São os 4 caras que as bandidas se amarram Jogador, empresário, artista Eu tô no da quebrada Deixa ela Para de cuidar Da vida dela Vários vieram a milhão E voltaram a 10 milhão Sabe por quê? Não! Ela só dá pra patrão A segunda música é de DJ Guga também E Denis DJ Filha do Sultão Ela é poliglota É poliglota Mas só minha língua fala a língua que ela gosta Mas eu falo árabe com a língua A terceira música é de Kevin e o Chris Relação Aberta Maluco Cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase que eu caí no laço Um iludindo o outro Dois cretinos Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá Pintada hoje tem De novo A quarta música é de MC Drica Me olha e me respeita Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Faz pique meu iPhone Me olha e desbloqueia Então me olha e me respeita Me olha e me respeita Me trombou no baile Me olha e me respeita Então me olha e me respeita Me olha e me respeita Você é louco, cachoeira? Tá louca? A quinta música é de Kevin e o Chris E MC Pose do Rodo Vou nem falar nada Puxando, lançando um barco cheio de A tropa avança na verdade E por angra Muito sucesso Muita mídia envolvida A forma veio Mas não prefere a grana Mas também separei Um carvão pra E eu vou assim Puxando, lançando um barco cheio de Interrompendo aqui o vídeo Rapidinho pra falar um negócio com vocês Que é o seguinte Mano, pra você aí que gosta de ganhar Um negócio do dinheiro Tá precisando Então Se você quiser saber como faz Eu vou deixar um link aqui embaixo Na descrição E você corre lá Então vai rápido Que é por tempo Limitado Primeiro link na descrição É nóis E continuem assistindo o vídeo A sexta música é de A sexta música é de MC Pose Tá fluindo Hoje aqui Dê nós e o bucan Nós é o que mata Nossa sítio O esqui pra nós é Nós leva a vida Diz Vocês que falam de mim Grava bem Me escuta Pode falar O que for que eu ligo Pra p*** Ligo Hoje é chuva De balão Muito lança E xereco Meu Deus A sétima música é de MC Vitinho SJ Um resumo cê já sabe Eita Ela completou 18 anos E disse que tá o perigo E que depois do bailão Quer fazer ator com os amigos Canta no 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 canta Ela me chamou no zap E perguntou qual é a porra O resumo cê já sabe Vai dar setadão O resumo cê já sabe Vai dar setadão Deixa de se safar Não sei é Pera aí Primeiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A oitava música é Quer ir embora Pode ir embora Vaza fia Quer ir embora Pode ir embora Porta aberta A vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade E ainda tá cheio de maldade Tá cheio de maldade Para Para Não se assusta Só mexe o bumbum Tum, 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 tum Mano, eu preciso é de outra lupa Essa aqui tá saturada já A oitava Não, pera aí A nona música que não podia faltar, né Vai Luan E a décima música Última Porém não menos importante É do MC Caja MC MN Vai ser socada Botada Eita A metade dos vális Em brasa tão de lança Não quero saber de nada Se planta aqui na paz E vai tomar uma amassada Vai ser socada Botada Socada Botada Vai rolando Caruxa Esse foi o vídeo E eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês me pediram muito Então eu trouxe Então faz o favor de deixar muito like Que isso me ajuda bastante Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo E ativa o sininho das notificações Pra você não perder Imaginara Um beijo E Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau